De fato, existem coisas que, se você fizer comprovadamente, fazem as pessoas desenvolverem afeição por você? Como assim? Basicamente, as pessoas vão gostar mais de você, naturalmente, e sem você ter que mudar a tua personalidade. E vamos aprender esta ciência por trás disso com o Goku. Bom, esse vídeo aqui vai ser uma homenagem ao Akira Toriyama, que infelizmente nos deixou, caso você não saiba, é o criador de Dragon Ball. Eu fiquei bem chateado com a partida dele. Eu acho que a melhor maneira de homenageá-lo é fazendo um vídeo do Goku, que todo mundo, em todas as idades, gosta dele. Não tem um hater do Goku. Bom, o Goku faz algumas coisas que, coincidentemente ou não, existem também na vida real. E não, não é assotar um Kamehameha ou fazer um Jikidama. Basicamente, é os gatilhos que fazem você gostar de outra pessoa. Existe uma maneira mais ou menos comprovada que, se você aplicar isso nas suas diversas áreas da sua vida, vai aumentar a chance das pessoas gostarem de você, sem você parecer pidão, ou querendo atenção, ou carente. A primeira estratégia que vemos que o Goku faz e que você pode agora aplicar é o otimismo direcionado. Pensa comigo. Por que você gostaria de ficar com uma pessoa que, no primeiro sinal de problema, ela desaba? Ah, meu Deus, vai acabar, a empresa vai quebrar. Se for um exemplo de trabalho. Ah, meu Deus, não acredito, tomamos um gol. Exemplo de futebol. Tomamos um gol, perdemos. Se você ficar perto de pessoas assim, você não se sente bem, porque no primeiro sinal de dificuldade, esta pessoa está desabando. Não vemos o Goku fazendo isso, muito pelo contrário. Temos cenas como quando ele ia lutar com o céu, alguns dias antes da luta que definiria o destino do mundo, ele estava lá, deitado, relaxando. O Goku, ao longo do desenho, mostra sempre que ele meio que sabe que as coisas vão dar certo no final. Não é à toa que você raramente vê ele desesperado, ele sempre está, não, vai estar tudo certo, pessoal. Esse otimismo direcionado não é otimismo cego, não é quando as coisas estão realmente com problemas e precisam de atenção pessoal. Precisamos resolver isso aqui, isso aqui está complicado. Mas, no geral, ele sempre mantém uma postura otimista e isso atrai pessoas, isso faz com que você goste de ficar perto dessas pessoas. No livro As 48 Leis do Poder tem uma lei que diz que evite o infeliz e o azarado. Essa lei, ela basicamente diz que pessoas muito caóticas, que sempre estão com atitudes pessimistas, normalmente repelem os outros e acaba contagiando, porque emoções são contagiosas. O Goku já não faz isso? Muito pelo contrário, você se sente bem com ele. Você, quando está perto dele, sente que as coisas vão dar certo. Você conhece alguém assim na sua vida? Aquela pessoa que pode estar caindo no mundo, mas, de alguma forma, ela consegue se manter positiva e sabe que, no final, as coisas vão dar certo. Desmistificando, otimismo direcionado é diferente de otimismo ilusório. Aquela pessoa que, mesmo com o mundo acabando na frente dela, ela... Não, vai dar tudo certo, as coisas magicamente vão se resolver. O otimismo direcionado é mais semelhante ao Goku. É a pessoa que vai dar certo porque vamos fazer dar certo, e não porque as coisas magicamente vão dar certo. Saiba essa diferença e as pessoas vão gostar mais de ficar na sua companhia. A segunda estratégia que o Goku faz é elogiar estrategicamente as pessoas. Como assim elogiar estrategicamente? Eu tenho certeza que o Goku faz isso meio que sem querer, porque, enfim, ele é muito ingênuo, muito simpático, mas dá pra você fazer isso aí com intenção. Elogiar por elogiar, muitas vezes, não significa nada. E pode ser visto como bajulação. E bajulação repele as pessoas. Quer ver? Imagine você no seu trabalho, e tem uma pessoa lá, que sempre que o chefe chega, ela muda de personalidade. Ela, oi, chefe, tudo bem como você tá? Nossa, como você tá bem vestido. Claramente você percebe que essa pessoa está forçando a barra. E claramente o próprio chefe vai perceber. Isso repele, porque isso transmite, ela quer alguma coisa em troca. Ela tá fazendo isso, não de maneira natural. O elogio saudável é um elogio direcionado a uma característica importante para a pessoa. Exemplo do próprio Goku. Quando o Goku vê os amigos dele treinando e se esforçando, ele elogia o treino. Caramba, você está se esforçando muito, você tá ficando muito forte, parabéns. Um dia eu quero lutar com você. É muito diferente de você chegar para a pessoa e elogiar. Nossa, como você é bonito. Nossa, como sua roupa é linda. Porque daí, você está elogiando uma coisa importante para a pessoa. E tendemos a lembrar disso. Porque, imagine você, um estudante que tá estudando para uma prova muito difícil de advocacia, um concurso público. Alguma coisa bem grande que é importante para você. E você passa. Muitas pessoas, quando você passar, poderiam chegar para você e falar. Parabéns, você é inteligente. Mas você vai lembrar muito mais daquele elogio que elogia o seu trabalho do... Cara, parabéns. Eu vi que você deixou de sair. Eu vi que você estudou muito. Eu vi que você se esforçou pra caramba. Eu sei que essa prova é muito difícil. Parabéns pela sua dedicação. Esse tipo de elogio fica muito mais. Porque uma pessoa que passa uma prova como essa, ela já tá acostumada a receber parabéns e elogiar a inteligência dela. Mas o elogio estrategicamente direcionado, que é aquele direcionado, uma característica que a pessoa realmente ninguém vê, ela vai lembrar de você. O Goku elogia até os inimigos dele. Muitas vezes ele tá lutando. Nossa, você é muito forte. Você deve ter treinado muito duro. E também, além dessas estratégias que eu estou te passando agora, pra você melhorar o seu carisma, você precisa melhorar nas diversas áreas do comportamento humano. Tais como liderança, persuasão e influência, primeiras impressões, sua oratória, como falar bem. E pra isso, eu quero te fazer um convite a fazer parte da minha escola de carisma. A Academia do Carisma Avançado. Lá temos vários conteúdos das diversas áreas do comportamento humano. Basicamente, você vai ter acesso a um arsenal de conteúdo de carisma pelo preço de uma pizza por mês. E ainda uma pizza pequena. Ou seja, vale a pena o investimento. E fica aí meu convite pra você. Outra coisa legal, o Goku não faz tanto isso porque ele é meio bobão. Mas se você identificar uma insegurança da pessoa e elogiar a parte que ela tem insegurança, ela vai lembrar de você e vai gostar muito de você. Por exemplo, imagine que uma pessoa está treinando na academia. Ela era bem magra e tá tendo um progresso agora. Tá começando a crescer um pouquinho mais, mas ninguém tá percebendo. Mas você percebeu. Mesmo que o processo demora, é normal, demora pra você crescer. Tá tudo bem. Só que aquela pessoa que tá no começo pode estar um pouco insegura. Se você chega e elogia justamente isso, nossa, eu percebi que teu corpo tá diferente, você tá melhorando, parabéns. Ela vai lembrar de você. Porque é muito fácil essa pessoa receber elogios quando ela já atingiu um corpo bem estético, já bem musculoso. Todo mundo tá olhando, ah, olha você. Mas você que falou disso no começo, ela não vai esquecer. Qual a conclusão que a gente chega, baseado nesse tipo de elogio que o Goku faz? Elogiar por elogiar não é o suficiente. Elogie características específicas e importantes para a pessoa. Tal como o Goku, elogia o treinamento dos amigos dele. É muito bom. Terceira estratégia de Goku, e essa aqui é mais uma opinião pessoal minha, não é tanto a parte de fazer as pessoas gostarem, mas é uma coisa que eu acredito que vai ajudar bastante você, é não leve as coisas tão a sério. Você vê que o Goku trata as coisas muito mais como uma brincadeira, e mesmo assim ele acaba se esforçando mais, treinando mais, e mesmo sendo uma grande brincadeira. Ele como um Saiyajin, a gente viu que ao longo do anime, isso é uma verdade, os Saiyajins por natureza adoram lutar. Diferente do Gohan, por exemplo, que fazia isso mais por obrigação, mais porque precisava, e até gostava um pouco, mas não era o foco principal dele. Tanto até que no futuro a gente vê que ele queria ser um professor, e não um guerreiro. O Goku, por sua vez, já leva tudo muito na brincadeira. E isso é uma maneira bem interessante de se viver. Eu, por exemplo, era uma pessoa que me cobrava muito, eu levava tudo muito a sério. Qualquer habilidade nova que eu aprendia, qualquer competição que eu começava, por exemplo, já competi no Jiu-Jitsu, eu levava muito a sério as coisas. Eu ficava, meu Deus, eu preciso vencer. E essa, levar tão a sério, me deixava um pouco mais nervoso, e talvez aumentava a chance de eu fazer alguma besteira. E daí a frustração é muito maior. Sim, você talvez possa ficar mais focado, mas se você não conseguir, você se frustra muito. Muito mesmo. Diferente se você levar um pouco mais na brincadeira. Não quer dizer que você é uma pessoa incompetente, e não vai treinar, e não vai dar seu melhor. Mas por você deixar um pouco mais de leveza, você não tem noção do poder disso. Você vai performar ainda melhor do que se você estivesse levando tudo muito a sério. Eu lembro que eu ficava extremamente pé da vida quando eu não conseguia acertar a manobra no surf, por exemplo, que é outro esporte que eu faço. E, cara, era horrível. Era como se tudo que eu tivesse que fazer nesse dia do surf fosse uma obrigação. Tudo era obrigação. Eu só surfei se eu acertei aquela manobra. E eu tinha esquecido do principal motivo, que era se divertir. Que era simplesmente relaxar, pegar a mão e curtir a onda. E não performar perfeitamente. O Goku tem essa característica e ele ensina isso pra gente. Isso traz muito mais leveza e essa autocobrança intensa que a gente tem hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, dá uma reduzida e a nossa vida fica um pouco mais tranquila. E a quarta estratégia que faz com que as pessoas gostem do Goku e que vão fazer, que vai fazer as pessoas gostarem de você também, é o princípio da imagem. Se você já assiste meu canal faz tempo, você já deve ter ouvido eu falar isso aí em algum vídeo de liderança. Mas basicamente, o Goku, por mais que ele não seja um líder nato no sentido de gerenciar uma equipe, ele não faz isso. Ele tem o princípio da imagem. O que é isso, Rodrigo? Basicamente, quando vemos uma pessoa forte na nossa frente, forte no contexto dela, por exemplo. O Goku é forte porque no contexto de luta ele é forte, mas você pode ser um forte no seu contexto. Você tem um cargo alto na sua empresa. Então, teoricamente, você é forte nesse ambiente. Então, força não é literalmente força física, mas importância em relação ao cargo. A pessoa que está acima da gente, a gente olha muito para a imagem. Se essa pessoa desaba, se essa pessoa quebra, se ela explode, o time inteiro acaba sendo afetado. Mais ou menos parecido com o otimismo, só que para o pior. Ou seja, você tem que se posicionar como uma pessoa estável, em que as pessoas possam contar. Segundo o livro Extreme Ownership, ou Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink, que era um ex-comandante dos Navy SEALs americanos, é um livro totalmente focado em liderança. E uma das coisas que o Jocko falava é que ele, como líder, ele tem a total responsabilidade pela própria imagem dele, porque a imagem dele vai refletir nos outros. Um exemplo que aconteceu, o meu sensei de jiu-jitsu é um cara que tem uma imagem muito boa entre as equipes. Ele é um cara muito respeitado, é um cara muito disciplinado, que segue as regras. Ele estava contando que houve uma luta que estava todo mundo tentando provocar ele e tirar ele do sério. Se, por acaso, ele respondesse, ele xingasse, ele partisse para a agressão, ele, enfim, reagisse de alguma forma, qual era o exemplo que ele estava passando para os alunos dele? Entende? Então, o que aconteceu? Ele se manteve calmo, tranquilo, sereno, ignorou a provocação, não se rebaixou o nível deles e seguiu fazendo o trabalho duro dele. E, no final, quem venceu foi ele. Ou seja, a imagem é muito importante. A sua imagem, no sentido de liderança, é tudo que você tem. Você sendo de cargo alto ou não, se você desaba no primeiro problema, se você fica pé da vida, as pessoas ao seu redor vão ser influenciadas. Eu aqui tenho a minha imagem. Se eu, por acaso, desabo, se eu começo a ficar pé da vida loucamente e eu posto isso no YouTube, a minha imagem vai de base. Como você vai respeitar alguém que você quer e consegue se controlar. Claro, não é pra você guardar todas as emoções pra você. Tenha bons amigos com quem você possa desabafar, possa contar suas coisas. Mas não faça isso em serviço. Você nunca viu um médico desabando no meio do serviço? Você nunca vai ver um soldado desabando, um policial desabando no meio do serviço? Entenda que não é que você não pode ter emoções, mas na hora H você precisa estar estável. Como o Goku. Não é à toa que o Goku meio que é a esperança do Dragon Ball. Sempre que está todo mundo lá quase morrendo, o Goku chega, os ânimos vão lá pra cima. Ah, o Goku chegou. Estamos tranquilos. Porque essa imagem dele de inabalável realmente impacta as pessoas. É contagioso. Falando em imagem, eu fiz um vídeo especificamente sobre como você construiu uma boa imagem, uma boa reputação e os principais erros que destroem ela. Eu vou colocar ele aqui em cima ou é aqui. Cara, eu nunca sei qual lado. Se é esse ou esse? Enfim, está aqui em algum lugar aqui em cima. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Essa foi a minha forma de homenagear o nosso grande mestre, Akira Toriyama, por ter feito essa obra que impactou. Acredito que a maioria de nós, criança, adolescente, adulto, velho, todo mundo gosta de Dragon Ball. É incrível a capacidade que este homem impactou a gente. E comente aqui embaixo o que você achou. E é isso. Até a próxima. Tchau.